Ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu tenho uma dica especial pra você. Atenção você que quer se profissionalizar, você que deseja entrar no mercado de trabalho ou se consolidar nele também. Eu tenho uma dica super especial pra você. Eu tô falando da Prime Tech, cursos em tecnologia. É uma escola de profissões que está no mercado desde 2017. Uma escola renomada, que tem o objetivo de mudar vidas e uma empresa que atua nas diversas áreas especialistas em curso técnico, profissionalizante, manutenção de celulares, tablets, iPhones, enfim. Eu quero chamar aqui. Chega pra cá, pode chegar pra cá. Grande, Rodrigo. Como é que você tá? Tudo bem? Melhor agora. Ó, vamos falar pro pessoal que tá em casa, porque se profissionalizar é a melhor coisa que tem. Hoje em dia é fundamental. Com estudo já tá difícil, sem estudo tá impossível. Então nós viemos aqui em nome da Prime Tech, uma escola renomada, que já tem aí bastante nome do mercado, uma empresa extremamente consolidada. E nós estamos trazendo pra Três Lagoas uma grande novidade, que é o curso técnico em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Coisa que não tem aqui em Três Lagoas. E o que é mais bacana, eu tava dando uma lida, é que o aluno, ele vai poder economizar um pouquinho mais. Sim. E vai ganhar pra estudar. Sim, é a única escola que o aluno estuda e ganha ao mesmo tempo. Olha que bacana. Na segunda semana de aula, o aluno já pode começar a divulgar pros amigos, pros parentes. Olha, tô consertando o celular. Ele leva esse celular pra escola, o professor vai ajudar o aluno a consertar o celular, o professor vai dizer quanto ele deve cobrar desse cliente, e o dinheiro não fica pra escola, fica pro aluno. Olha que legal, que bacana. Então, ó, atenção você que tá acompanhando o pulseiro agora, nesse momento, para tudo que você tá fazendo. Presta atenção nisso aqui, tá? Ó, eu tenho um celular aqui, inclusive, meu celular tá meio baleadinho, viu? Opa! Tá meio baleadinho. Prime Tech não dá o jeito. Eu vou entrar na Prime Tech, vou lá e vou fazer esse curso, aí vou levar meu celular lá e quer dizer que eu mesmo posso arrumar meu celular e posso ganhar pelo... Você ainda ganha. É nada. Verdade. Vou te contar um caso real. Caso real. Uma cliente chegou na Prime Tech com um problema no celular. Algumas assistências cobrando R$ 750, R$ 800. Lá na Prime Tech, o professor juntamente com o aluno fizeram o concerto. Esse concerto saiu a peça R$ 15. Olha aí, gente. O resto é mão de obra. Olha aí. Além de você ainda estar se profissionalizando, você vai estar aprendendo. E é uma profissão que tem crescido cada dia mais, né, Carlos? A demanda é muito grande, né? Está faltando profissionais do mercado de trabalho. Hoje, na realidade, nós temos curiosos, né, que vivem fazendo aí esse curso pela internet, tá? Então nós temos aqui a nossa garota propaganda, a Flávia Santos, que está aqui com o nosso certificado. Ao fim do curso, você será um técnico certificado. Você pode atuar em uma assistência técnica, mas o melhor de tudo é você montar a sua própria assistência técnica. Se você chegar e falar, não, eu quero consertar apenas um celular por dia e passar o resto do dia jogando videogame. Seu faturamento mensal é no mínimo R$ 6.000. Gente, é bom demais, né? E além do celular, eu estou lendo aqui, ó, manutenção de celular, tablet, iPhone, manutenção de ar-condicionado, split, elétrica residencial, predial, enfim, tem muitas oportunidades dentro da Prime Tech. Como é que o aluno faz para chegar até a Prime Tech? Prime Tech fica lá na rua Doutor Orestes Prata Tibere, número 98, próximo ao cartório ali do segundo ofício, tá, gente? Entre em contato conosco através do WhatsApp 93310525. Quem irá atender vocês? Nossa garota propaganda, Flávia Santos. E ela veio toda produzida, né? Veio, veio no string. Veio aparecendo pulseira. Porque ela chegou e falou, eu quero chegar perto daquele gato do Rodrigo Lucas. Ah, não, assim eu fico até... Gente, peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Assim eu fico até, né? Ela está se produzindo desde as 6 horas da manhã. Rapaz, que coisa boa. Está desde as 6 horas da manhã. É, então vamos falar o seguinte. Prime Tech, ó, você que está aí, tá? De repente está em casa, está de boa, mas eu não consigo uma vaga no mercado de trabalho. Olha a oportunidade chegando para você. Você tem que dar o primeiro passo, fiô. Ó, dá o primeiro passo, né? Então, faça o curso profissionalizante. A Prime Tech está aí para isso. E você, de Três da Goas e toda a região, pode chegar lá e falar, eu vi no pulseira com o Rodrigo Lucas. É isso aí. Chegou lá, falou, vi no pulseira de prata com o Rodrigo Lucas, você já ganha 20% de desconto. Foi criado agora, hein? Que coisa melhor que isso, meu querido? É só pulseira que faz isso, gente. Vamos lá, vamos lá, ó. Você vai faturar até 6 mil reais consertando celular, consertando um, um celular por dia. É bom demais, né? Passa por lá, fala com toda a equipe, eles vão atender você. Vamos frisar o endereço. Rua Doutor Orestes Prata Tibere, número 98, próximo ao cartório do segundo ofício. Tá? WhatsApp, 93310525. Outro detalhe muito importante, aulas presenciais e 100% práticas. Não tem esse negócio de aula virtual. Professor em sala de aula, desde o primeiro dia até o último dia de aula, aulas 100% práticas. Isso é que é bacana. É bom na massa. Isso é que é bacana. Gente, obrigado. Rodrigão, um abraço. Um abraço, satisfação. Gostei do elogio, tá? Venha mais vezes aqui no programa, porque esses malacabados aqui não me elogiam assim não, tá? Tamo junto. Obrigado, viu, gente? Um abraço. Tá aí pra vocês, Prime Tech. Vem você também pra Prime Tech. Ganha 6 mil. Ah, 6 mil mango, meu querido. É, bom demais. Tchau, tchau, tchau.